Olá maternal, como você está hoje? Aqui é a Teacher Paula e hoje nós iremos aprender um capítulo novo no nosso English Book que se chama My Pet, meu bichinho de estimação. Você tem algum aí na sua casa? Tem? E qual é o nome dele? E se você não tem, qual você gostaria de ter? Fala para a Teacher. Que legal! Agora nós iremos aprender o nome dos nossos pets em inglês. Vamos falar com a Teacher? What is this? Dog. Fala com a Teacher. Dog. It's a dog. What is it? It's a cat. Fala com a Teacher. Cat. What is it? It's a bird. Fala com a Teacher. Bird. And what is it? It's a fish. Fala com a Teacher. Fish. And what is it? It's a rabbit. Fala com a Teacher. Rabbit. Você vai abrir o seu English Book na page 28, 38. E nós temos lá o Pandy, a Gina e o Ben. They are playing with the pets. Eles estão brincando, estão correndo atrás. Atrás. They are running after the pets. Atrás dos pets. Look. What can you see? O que você pode ver aí na imagem do seu book? There is a bird. And he escaped from its cage. Você viu aí? O bird está saindo da gaiola. It's a bird. E depois, nós temos um cat. It's a cat. And he is running after the rabbit. O cat está correndo atrás do rabbit. And what color are the pets? Você pode me falar a cor dos pets? The bird is yellow. Fala com a Teacher. Yellow. The cat is orange. Orange. And the rabbit is white. Color white. Good job. Faça a sua atividade de hoje. E depois nós vamos nos ver na nossa aula pelo Zoom. Combinado? Bye, bye. See you later.